Alô, tô andando o parede, não tem som, aumenta o som aí Esse é Vilmassa, eu tô show ao vivo Bora balançar, bora balançar Mercadinho, Abreu e Cruz Alô Diego, alô Joselma Alô Zebrão do Ceasa Quando estou sozinho, mesmo sem querer Só penso em você Entro no seu acute, clico no seu álbum Fico admirando você Todo esse sentimento nem parece amor virtual Porque você se some e aparece, por favor me dê um sinal No MSN a gente se fala, mas não posso te tocar Eu te quero de verdade, bem depressa Todo doidinho pra te amar Cadê você? Que some, não some, só sei dizer Seu nome, seu nome Cadê você? Que some, não some Só sei dizer Seu nome Seu nome Seu nome Mesmo sem querer Mesmo sem querer Só penso em você Entro no seu acute Clico no seu álbum Fico admirando você Fico admirando você Seu nome, seu nome Seu nome, não some Só sei dizer Seu nome Seu nome Seu nome Cadê você Que some, não some Não some Só sei dizer Seu nome Seu nome Chama a guitarrinha mais sonhada do Brasil O Pinete Telecom Alô, meu parceirozinho Alô, Zéias